Olá pessoal, bem-vindos aqui na França. Hoje a gente trouxe aqui a Rebeca, que está sentada aqui distante de mim por causa do coronavírus. E hoje ela vai contar um pouco da experiência dela, a Rebeca é brasileira. Oi todo mundo, eu sou brasileira, já tem 11 anos mais ou menos que eu moro aqui e eu vou contar um pouquinho de como foi a minha chegada aqui e tudo mais. Obrigada, muito obrigada Rebeca por aceitar o nosso convite. Vai ser muito legal saber um pouco da experiência da Rebeca aqui na França. Vamos lá? Bora! Então Rebeca, me conta. Tu disse que faz 11 anos que tu mora aqui na França. Como é que foi que tu chegou aqui? Por que que tu veio parar aqui? Tu veio sozinha? Tu veio pra estudar? Tu veio com a família? Como é que foi essa tua história? Eu cheguei na França com 16 anos. Eu vim aqui porque minha mãe já morava na Europa, já faz um tempinho. E ela decidiu trazer meu irmão e eu pra mim morar aqui por causa dos estudos e tudo mais e porque é bem mais fácil a vida aqui do que a vida que a gente pode ter no Brasil por vários motivos diferentes. Tu morava onde no Brasil? Goiás. Eu sou goiana. Normalmente eu devia falar porta, porteira, mas eu não falo mais. Mas antigamente tu tinha um acento? Sim, eu tinha um sotaque bem puxado e com o tempo a gente acaba perdendo. Esse modo de falar sem sotaque vem de ter pessoas brasileiras aqui que são de vários lugares do Brasil ou não? Eu não frequento brasileiros. Desculpa! Desculpe, eu não frequento brasileiros. Porque eu não vim com Erasmus, eu não vim com uma comunidade assim. Eu vim com a minha família e eu me acostumei a sempre estar conversando com o francês. Eu estava na escola francesa, no ensino médio francês. Então eu fiquei bem rodeada sempre de francês ou de gente um pouco internacional por causa da escola. Então quando tu chegou, tu estava na escola? Eu estava no segundo ano do ensino médio no Brasil. Eu cheguei aqui e a minha tutora, ela me disse se eu tivesse planos de ficar na França muito tempo, eu teria que recomeçar o ensino médio do zero e bombar o primeiro ano ainda por cima. Gente, mas por quê? A primeira coisa foi pra mim aprender a falar francês. A segunda é por causa do BAC que tem aqui. Se eu pegasse a equivalência do segundo ano do ensino médio aqui, no final do ano eu teria que já fazer prova do BAC. Seria muito difícil pra mim. É melhor eu voltar do início, porque assim eu ia ter completamente a base do ensino médio e pegar o primeiro ano pra poder me acostumar com a escola, com o jeito da França, como é que é as provas aqui. É, porque o BAC aqui na França, gente, pra quem não conhece, é tipo um vestibular, mas que se faz no final do ensino médio. Tipo, é uma prova do final do ensino médio, né? É um provão. E aí é tipo um diploma, pra tu ter o diploma do ensino médio, tu tem que ter o BAC, que é que eles chamam aqui. E aí então tu veio com a tua família, porque tua mãe tinha um namorado francês, é isso? Sim, ela tinha um namorado português. Português, sim. E que eles estavam morando aqui, e ela falou, não, agora eu já tenho uma estabilidade e tudo mais, eu já sei como é que funcionam as coisas aqui, vocês vêm morar comigo aqui. Que eu acho que vai ser bem melhor pra vocês, se um dia vocês pensarem em voltar pro Brasil, vai ser uma ótima coisa pra colocarem no currículo. Tá, e aí tu veio, e como é que foi pra ficar? Porque tu veio com o visto de regrupement familial? Sim. E esse visto, tu tem direito até os 18 anos, ou como é que funciona? Que idade tu tinha quando tu veio? Quando você, eu vim com 16 anos, com o regrupement familial, então você tem um papel que te permite a ficar aqui até os 18 anos, e quando você faz os 18 anos, ou dois meses antes, ou três meses antes, você tem que fazer a entrada num pedido de visto de viprevia familiar. Que é o mesmo visto pra quem casa com uma pessoa de nacionalidade europeia. E a tua mãe, ela já tinha nacionalidade portuguesa, ou francesa, alguma coisa assim, ou ela tava só com visto de... Ela tava só com visto. Ela nunca pegou nacionalidade. Nem portuguesa, que ela tem o direito, e nem a francesa. Ela tava com um visto que chama membre de família europeia. Ok. Foi um visto direto de 10 anos. É bem complicado de pegar ele, porque você tem que justificar 5 anos já aqui. Quando tu fez 18 anos, tu pediu o viprevia familiar? Eu pedi 1 ano, aí renovou mais 1 ano. Normalmente eu tinha que renovar todos os anos. Mas entre tantos teve uma lei, que começou a ter visto de 2 anos. Aí eu peguei, acho que 3 de 1 ano, 1 de 2 anos, e o meu de 10 anos agora. Então tu pegou um visto de 10 anos há quanto tempo? Quanto é que foi que tu pegou esse visto esse ano? Não, acho que em 2019. 2019. Então tu já teve vários vistos. Sim, a gente já pode ser conselheira do consulado do Brasil na França, né? A gente pode abrir uma empresa, tipo, conselheiros de Cavisa, de brasileiro. Visto de brasileiro. Visto e papel aqui, acho que... Nossa, horrível. Eu tô começando a declarar meus impostos agora. Eu tô chorando pra fazer, porque é tanto papel que eles pedem. Porque eu tenho uma empresa do lado, eu sou autoempreendedora. Temos aqui uma autoempreendedora, gente. Isso. É freelancer, né? É freelancer. Mas eu acho que autoempreendedora é mais classe. E o que que tu faz? Eu sou personal trainer. Personal trainer. Personal trainer. Ah, então aí é mais complicado pra declaração de imposto, né? Sim. Eu falei com um outro vídeo que eu fiz com a Márcia, que também foi freelancer e tal, que a gente às vezes passava por umas boates do portage, né? Empresas que fazem meio termo entre tu e uma outra empresa pra fazer o contrato, né? Só que tu é direto com o público, né? Sim. E como é que tu faz pra te vender como personal trainer? Em academia? Sim, em academia, na verdade, eu pago como se fosse um aluguel da academia. Eu pago direito pra poder treinar dentro da academia. E aí tu paga a tua mensalidade pra academia e a academia te traz clientes, digamos assim. Entendi. Mais ou menos uma... Colaboração aqui na França. Isso. Colaboração. Assim, coisa que dá... É bem melhor falar em francês do que em português. Sim. É bem mais fácil. Tem muito isso, né? E é bom também, né, de ter duas línguas, dois idiomas, porque tem um vocabulário que entra um pouco no outro. Tem palavras que entram melhor no teu diálogo do que outras, né? Sim. E que vêm de uma outra língua. É, é bem legal essa mistura. Eu gosto também. Todas as línguas latinas, um pouco, é bem fácil de aprender e de misturar. E tu aprendeu francês aqui ou tu aprendeu no Brasil? Eu aprendi francês aqui. Quando eu cheguei, eu tinha um papelzinho escrito. Jô de Parque do Parque com C, eu não sei falar francês. Eu acho que foi assim, porque eu não... Dezesseis anos. Toma, gente. Eu não sei falar francês. Teve muita dificuldade com essa fase de chegar aqui sem falar francês e ter que se virar? Como é que foi pra ti? Eu acho que eu tive muita coisa pra organizar no mesmo tempo quando eu cheguei aqui. E tem adolescência junto, né? Lógico. Quando eu cheguei aqui, minha mãe me disse Dorme, dentro de dois dias você tem que fazer uma prova pra você entrar na escola. Eu fiquei, que? Mas eu... Como assim? Dois dias depois eu fiz uma prova. E a prova era em português? Porque tu tem que ler a questão, né? A pergunta. Era em francês e eu tinha um professor que fazia a tradução pra mim. Ah, que bom. E a gente fala. Aí eu fiz a prova em francês. Depois eu fui falar com um professor de literatura portuguesa e de história portuguesa. Teve uma entrevista com eles, porque aqui na França eles adoram entrevista, sempre tem prova ovala e prova escrita. No ensino médio você tem, na faculdade você tem, eles adoram isso. Pra ter a nacionalidade francesa você tem? Sim, tem. Ah sim, porque agora a Rebeca vai contar pra gente como é que foi o pedido de nacionalidade dela. Porque aí tá, ela falou que teve vários vistos, que estudou francês. Depois ela pediu a nacionalidade pra não ficar dependente de visto, porque é um saco ficar dependente de visto, viu gente? E caro. E caro. E caro. Porque todo mundo é 270 euros do mínimo. Não, agora é 300. Ah, agora é 300. É que eu não tô velha. Ele olha pra sua cara e fala, ah, você é legal. Com quantidade, um ano, dois anos. Dois anos, de repente, três anos. Eu lembro que eu fiz o meu pedido de visto talento quando eu terminei a faculdade. Levou anos pra eu conseguir o visto talento, não vou contar tudo pra vocês. Mas o primeiro que eu consegui durou um ano. Porque eles podem te dar de um a quatro anos pra esse visto que eu pedi. O segundo que eu pedi, eu fiz uma carta, escrevendo o projeto, dizendo que já fazia um ano que eu tava com visto talento, e que eu gostaria de ter pelo menos três anos pro segundo visto, porque eles custam um preço o visto. Então, pode ser que seja um ano, três anos ou dois anos, o preço é o mesmo. Então, eu pensei, bom, se eu pagar 300 em três anos, né, vale a pena. Tu pode dizer, bom, foi 100 por ano. E aí, eu consegui um visto de três anos. Só que seis meses depois eu tive a nacionalidade, então eu nem usei o visto. Foi até difícil de me desfazer do visto. Não! Porque eu recente, eu tinha conseguido um visto de três anos. Mas então, gente, aqui, depois de um tempo que a gente mora aqui na França, a gente pode pedir a nacionalidade francesa. Foi o que a Rebeca fez. Tu pediu a tua nacionalidade faz o quê? Uns dois anos, já? É, dois anos. Faz dois anos que eu pedi. Não conseguiu, né, Rebeca? Não, eles me falaram que eu não tinha feito minha inserção na sociedade francesa completamente, que me faltava a parte profissional, porque eu ainda tava na faculdade. E tu passou entrevista e tudo. Sim, eu passei entrevista e tudo. E foi bem na entrevista? Sim, sim. Ainda mais que eles perguntaram até questões no meu relacionamento, que eles perguntaram a mesma coisa pro meu namorado e eles tentaram comparar junto com o que eu posto, as respostas pra ler e ser a verdade. O que que eles te perguntaram em relação pessoal? Porque as perguntas básicas a gente sabe que é tudo que cai lá no livro de Cito Ayant, que tem que estudar geografia, história, literatura, atualidade. Mas fora isso, eles fazem muitas perguntas pessoais também. Por exemplo, eles me perguntavam se eu vivia com franceses ou com brasileiros, se as pessoas da minha volta eram estrangeiras, se eu mandava dinheiro pro Brasil, se eu já tinha participado de uma associação francesa, porque aqui na França tem muita associação, tem muito trabalho voluntário. Então eles fazem perguntas pessoais pra saber qual é o teu nível de integração, de fazer parte da sociedade. Como o trabalho talvez tenha sido o que foi o motivo pelo qual tu não conseguiu ainda, porque tu vai conseguir essa nacionalidade. Então o que que eles te perguntaram além do trabalho e das questões de conhecimentos gerais? Eles me perguntaram o que eu tava fazendo, eu falei, eu sou estudante, então eu tenho um contrato de estudante, de trabalho de estudante. De onde vinha o dinheiro que eu usava? Sim, que tu tinha. De onde vinha esse dinheiro? Você tentaram esse dinheiro? E tu falou o que pra eles? O meu namorado na época pagava algumas coisas, e eu também tinha minha mãe que me mandava dinheiro, e eu também tinha economias. Eles perguntaram pra mim depois como eu conheci o meu namorado, quais atividades eu fazia junto com o meu namorado, quanto tempo a gente tava junto, depois de quanto tempo a gente tinha o PAX. O PAX que seria união estável aqui na França. É, e eles perguntaram, e depois quando eu saí, eles fizeram as mesmas perguntas. A gente fez separado, junto, separado. Mas existe um pedido de nacionalidade em dupla? Não, mas como a gente tava junto e a gente colocou no mesmo momento, e a gente tinha apariçado, a gente enviou pro mesmo dossiê. Eles pedem se você não teve processo e tudo mais. Sim, isso eles sempre pedem. Isso foi uma dor de cabeça pra mim, porque normalmente você tem que pedir no Brasil, mas como eu cheguei em menor, foi a maior complicação. Não, então você faz uma carta, porque aqui você tem que fazer carta pra tudo. Eles adoram pedir carta. Faz uma carta, por que você não tem o papel dos antecedentes criminais e tudo mais? Sim, tu tem que explicar. Eles têm uma pulguinha atrás da orelha, né? Eles dizem, mas por que ela não tem um antecedente criminais? Se não tem, escreve a carta. Escreve carta, assim. Eles querem ver tudo, assim. Eles deram a nacionalidade pra teu namorado, Sim. E não te deram pra ti? Eles me enviaram uma carta dizendo que eles não me davam, o motivo que eles não estavam me dando a nacionalidade, e eles me pediam a carta pra eu esperar dois anos antes de colocar um novo pedido. Ah, dois anos? Sim, você pode reclamar, mas eu falei... Sim. Deixa pra lá. E foi como pra ti o primeiro emprego ali na França? No clube de natação, onde eu fazia competição e tudo mais, eles me propuseram de pegar algumas classes pra ensinar os pequenitos. Ah, madalha. Que bonitinha. Sim. Foi bem legal, a gente aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa, o lado humano e tudo mais, que era meio complicado, você tá com criança na água, tem que fazer super atenção e tudo mais, mas foi bem legal. Com certeza, né? E então tu fez STAPS? Sim, STAPS. Que é a formação de educação física aqui na França. Sim, pra ter a carta profissional, mas você não é obrigada a fazer STAPS, tem outros meios de conseguir a carta. Essa carta, na verdade, é a primeira carta que você tem, a gente permite treinar, ensinar educação física um pouco. Você tem ela no final de dois anos de estudos. E eu fiz mais um ano pra ter uma especialização, assim, e poder ter na atleta de alto nível, alto rendimento. Entendi. E tu já tá trabalhando como autônoma há pouco tempo? Há quanto tempo tu tá trabalhando como autônoma? Eu comecei em setembro. A gente quer saber quando é que tu vai ter essa nacionalidade aí. Não sei. Eu poderia ter pedido esse ano, mas teve o Covid, eu comecei a trabalhar em setembro. A academia onde eu trabalhava fechou em outubro, eu trabalhei em um mês. Não, e tu tem um vício de 10 anos, então, agora tu tá tranquila. Porque o problema é quando tu tem um vício de um ano, dois anos, aí tu tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, se tu tem um vício de 10 anos, tu pode esperar uns 5 anos com esse vício antes de pedir, porque daí já te deixa bem mais integrada, né? Quer bem utilizar esse vício de 10 anos, foi tão difícil. Senão tu vai ver muito triste, tu não consegue dar o teu vício de 10 anos, tu tá querendo, porque assim, não posso ficar com ele e rodar pra uma amiga minha que vem do Brasil, que parece comigo, porque é muito triste, gente. Tu vai ver isso no dia que tu virar francesa, porque tu vai virar francesa. Tu tem uma cerimônia, e tu vai na cerimônia, antes de entrar na sala, eles dizem, visto? Sério? E tu olha assim, não! Então, aproveita o teu título de sejur de 10 anos, e quando ele tiver aí, faltando 2, 3 anos pra terminar, eu peço de novo. E aí, tu conta pra gente nos comentários. Aí eu volto aqui, eu volto aqui pra fazer um vídeo, como foi? Como foi? Então, tu deixou no Brasil um pouco da tua família, se tu veio com a tua mãe, com teus irmãos, tu tem o resto da tua família lá. Como é que é pra ti estar longe, de toda essa primeira vida que tu viveu lá? Que vai ser quase a metade logo, logo, né? Sim, sim! Eu sinto muita saudade, Nute, porque eu tinha uma família muito grande, e de estar sempre, férias na casa de bisavó, férias na casa... Bisavó? Sim, eu conheci minha bisavó. Uau! Sim, eu conheci minha bis, ela morreu em 2015, quando eu voltei no Brasil. Eu tava lá quando ela morreu. Todas as férias no Brasil, eu tava na casa da minha bisavó, com minha bisavó, meu bisavô... Isso é o que mais me dá falta. Da família, das pessoas que a gente gosta muito. Dar falta quer dizer saudade, viu, gente? É que aqui não tem um equivalente. Daí a gente diz falta, né? Eu falei dar falta. Dar falta. E os amigos também, né? Tu teve... Claro que era mais amigos da escola, mas como é que ia também ficar longe dos amigos? E da cultura, porque eu acho que uma coisa que é muito difícil aqui na França, é viver longe da cultura, né? E tu veio também numa fase de transição, de adolescência e tal. É o momento de fazer festa, é o momento de querer conhecer novas pessoas, é o momento do crescimento, né? Que tu veio criança e virou adulta aqui, né? Sim, sim. Questão amigo, eu tinha muito poucos amigos no Brasil, eu era alguém mais ou menos bem sozinha e tudo mais. Bicho do mato. Bicho do mato, sim. Então pra mim isso foi de boa, e quando eu decidi vir pra cá, eu pensei mais de uma maneira racional. Se eu fico aqui, o que vai ser de mim em 10 anos? Onde eu vou estar? 10 anos depois? Quem vai estar melhor? A Rebeca que fica aqui no Brasil, ou a Rebeca que pode ir pra Europa e aprender alguma coisa? Foi desse jeito que eu decidi vir pra cá com a minha mãe. Tu falou que tu não frequenta muitos brasileiros, né? Tu sente falta, tipo, das músicas, da alegria, porque eu sempre falo, mas isso é eu, né? Eu sinto muita falta da energia brasileira, que é uma energia mais pra cima, mais solar, festiva, né? Tu não sente falta disso? Não. Não, eu não sinto muita falta. Eu nunca fui alguém muito de sair de casa no Brasil e tudo mais, eu sempre fui bem caseira. Então isso não fez falta pra mim, eu não sinto falta desse lado caloroso do Brasil e tudo mais. Vai muito da personalidade de cada um também, acho, né? Sim. Eu sou muito de saltar pra tudo que é lado, encontrar muitos amigos, né? Então, se tu é uma pessoa que é mais reservada, mais fechada, ou mais tranquila, né? Tu não, talvez... Eu sou bem tranquila, tipo, ler um livro... Peace and love. É, quase isso. Tu te sente realizada nesse país? Ou tu tem uma vontade de ir pra outro lugar? Ou pra ti viver aqui na França tranquilo? Eu acho que eu não diria não pra ir pra um outro país, porque eu adoro aprender novas coisas. Aprender uma nova cultura, uma nova língua. Eu gostaria, talvez, de passar um ou dois anos no outro país, mas voltar pra França depois. Porque meu namorado adora a França. E o teu namorado, ele é de que cultura? Ele é polonês, polaco. Polaco? E aí, como é que vocês se encontraram, gente? Todo mundo me pergunta isso. Tipo, todo mundo... Mas como é possível? Uma brasileira vem pra França, um polonês vem pra França, e ele decide não era uma brasileira. Como? Não é lógico isso. Então, a gente quer saber a resposta. Conta pra nós. Foi um chá de casa nova. Ah, cremaillère. Cremaillère. Cremaillère, um chá de casa nova. No ensino médio, eu conheci um francês que tava vindo do Brasil, que ele passou um ano no ensino médio no Brasil, pra aprender a falar português. Ele fez o Rotary. Que eu não conheço. É tipo o Erasmo, mas você pode fazer quando você tá no ensino médio. Ah, que legal! É. Você pode trocar de país no ensino médio, então você vai pra um outro país, mas pra estudar no ensino médio. E ele fez isso, ele foi pra França. E ele alugou um apartamento, então ele decidiu fazer uma festa. A pessoa que morava com ele convidou meu namorado. Aí eu cheguei, eu vi meu namorado, falei, nossa, que gatinho ele! Que gatinho ele! Aí ele me deu um copo de vodka, a gente discutiu e tudo mais, a gente discutiu. Discutiu quer dizer conversar, gente. É que... Eu entendo a ideia, que ela tem um vocabulário particular, um copo como o meu. A gente conversou e tudo mais. E... E rolou. Não, é porque aqui... Aqui leva tempo! Aqui não pode ficar! Aqui leva tempo pra rolar, gente! Eu flertava com ele, jogava indireta, tipo, eu tô afim de você, vem cá! Mas indireta não funciona, mas a indireta batia nele e pegava no cara que tava do lado. Tipo, fazia... Ah, meu pai! Ia pro outro, saia batando! Não, meu filho, não é você não! Não! Que idade tu tinha? 20 anos. Ah, faz tempo! Gente, é um amor de anos, olha só! Sim, é um amor de anos! Amor de adolescência quase, né? Quase! Sim! Eu enviei a mensagem pra ele, aí depois ele me respondeu, ei, vamos ao cinema! E aí vocês começaram a ficar, e... Até hoje estão juntos! Sim! O que que tu mais gosta aqui na França? Queijo e vinho! Queijo e vinho! E aqui onde a gente tá em Grenoble, muito queijo, né? Raclette? Raclette, tartiflette, grosiflette, fondue... Quando tu come um queijo, tu precisa tomar um vinho, né? É uma coisa que vai... Queijo e vinho são... É igual queijo com goiabada, você não pode separar os dois. É, não dá, não dá, gente! É o meio julieta! Então isso é uma das coisas que tu mais gosta aqui na França, queijo e vinho, de comida, e do resto? Do resto? Eu diria que é um país onde tem muita igualdade. Se você compara com o Brasil, aqui é tudo muito igual. Todo mundo consegue comprar alguma coisa que seria relativamente caro. A gente não vê essa desigualdade e tudo mais. Aqui tem todo um sistema que é criado pra que as pessoas tenham mais ou menos a mesma qualidade de vida, né? Então, quem ganha muito pouco pode pedir ajuda pra pagar o aluguel. Se tu ganha pouco salário, tu tem um complemento de salário que é dado pelo governo, pra que tu tenha um meio que é mais ou menos equilibrado, né? Não é que nem no Brasil que a gente ganha, sei lá, mil reais e aí tem que se virar com aqueles mil reais ali pro mês inteiro, enquanto outras pessoas ganham 20 mil reais. Claro que aqui tem gente que ganha muita grana e outros que ganham um pouco menos, mas tem o limite, até o salário mínimo aqui é muito mais do que o salário mínimo no Brasil, né? Então, em comparação à qualidade de vida, né? Sim, e mesmo se a pessoa ganha o salário mínimo aqui quando você vai sair no supermercado, você olha os preços e não é caro. Exatamente, exatamente. O custo de vida, né? Sim, o custo de vida é mais barato também. Então, isso é uma das coisas que faz a gente não querer sair, né? É. Na verdade, esse conforto é da qualidade de vida. Tu sentiu aqui uma segurança maior que pra mim é o ponto principal de morar aqui, de poder caminhar de noite, voltar pra casa, não ter esse medo das pessoas que estão na tua volta. Tu sente isso também ou isso é mais pessoal meu mesmo? Não, eu senti isso também. Eu não morava num lugar perigoso, mas mesmo assim eu senti uma grande diferença. Você não anda pensando ah, peraí, esse colar aqui eu tenho que tirar porque talvez alguém vai achar que é de ouro e vai me roubar ele. Ah, meu celular, eu tenho sempre que fazer atenção onde tá meu celular e onde tá minha bolsa. Sim. E tu vai ainda pro Brasil de vez em quando? Não. Não? Não. Há quanto tempo que tu tá sem ir pro Brasil? Eu fui em 2015. Eu cheguei em 2010 eu voltei pro Brasil em 2015. E foi a única vez que tu foi? Sim. Me traumatizou, eu fiquei traumatizada com a minha ida no Brasil. Eu cheguei aqui com 16 anos. 16 anos no Brasil, você não precisa votar, você não precisa fazer título de eleitor. Ah. E o que eu fiz? Nada. Fiquei sem título de eleitor. Cheguei no Brasil, era tempo de renovar meu passaporte também. Fui pra fazer meu título de eleitor. tinha greve no Brasil. Eu cheguei no Brasil, eu tentei fazer meu passaporte. Ele falou, não, você não tem título de eleitor, você tá bloqueado, você não pode fazer seu passaporte. Não, eu não quero ficar aqui. Chorando. Porque tu não podia voltar pra cá. aí eu fiquei desesperada, tipo, eu não vou poder voltar pra França, eu tenho escola, eu tenho faculdade. Então tu já tava até com, como é que diz, crime eleitoral. Eu já tava com crime eleitoral. Aí eu comecei a ligar pro povo da família. Eita, tá aberto ainda a sua cidade e tudo mais. Ah não, tá fechado também. Oh meu pai. Aí eu achei numa cidade vizinha da onde meus avós moravam. Ai, tu pode dizer que morava com as filas avós. Aí eu peguei o endereço de uma prima minha e falei que morava com ela e pude fazer meu título de eleitor. E aí o título de eleitor aí fez o passaporte. Aí eu fiz, aí eles, ah, mas você tem multa, você não votou e você tem que pagar uma multa. Ah, multa eu não pago, eu nem moro aqui e tudo mais. Tu pode justificar depois, né? aí eu consegui. Eu acho que eu paguei cinco reais de multa depois. Aí eu consegui fazer meu passaporte. Eu peguei meu passaporte uma semana antes de voltar pra França. E foi isso que te traumatizou no Brasil? minha vontade agora é, tipo, pagar a passagem e trazer minha avó e meu avô pra vir pra cá conhecer a França e tudo mais. E teus primos e tios tudo isso tão lá? Sim, tá todo mundo lá. A gente sempre conversa, videochamada, whatsapp e tudo mais. Tem que ter gente aqui. Sim, é, porque senão é difícil. É difícil. Tem mais alguma coisa pra contar? Tem alguma coisa que é importante pra ti de falar sobre viver aqui na França? Ensino médio é bem legal aqui. Física e química que a gente aprende na escola no Brasil é sempre cálculo e tudo mais. Aqui você vai pro laboratório de química e física você faz as experiências e tudo mais. Sim. Porque não se explosou e esporte acho que também é legal, né? Porque tu pode fazer natação, escalada, tu pode fazer esqui. Eu acho que aqui a educação é básica, né? Ela é muito rica. Aqui quando eu cheguei em esporte a gente teve patinagem no gelo aí eu aprendi minha melhor frase que eu sabia pronunciar é ter arrêtement me para. Eu sou horrível. Patins de gelo esqui, snow eu sou horrível. Acho que isso é ligado à região, né? Eu acho que em Paris eles não vão fazer patins no gelo nem esqui. Aqui então é um lugar que no inverno faz frio no verão faz calor, gente. Muito calor. Mas no inverno faz frio e a gente está muito perto da montanha então tu pode subir muito rápido numa montanha. Então tem colônia de férias que vão para a montanha a escola vai passar férias na montanha ou fazer aula de esporte uma tarde na montanha esqui, rando, né? Então depende muito da região. Mesmo em aula de biologia a gente tinha o laboratório de biologia onde a gente ia a gente ia fazer a experiência tipo cultivar bactéria eu cultivei bactéria eu abri um sapinho para ver o que tinha dentro coisas assim que no Brasil você inimaginava você não faz isso. E isso em escola pública? Sim, escola pública. Aqui é bem raro você ter escola particular. Aqui todo mundo é escola pública e tudo mais. Ah, e aqui você não pode matar a aula. Você mata a aula a sua mãe recebe um SMS uma mensagem seu filho matou a aula dessa hora até outra hora. Você tem que justificar quando você mata a aula você tem um caderninho que você tem que anotar quando você matou a aula e tudo mais porque você matou a aula senão você não pode assistir a aula de novo. Eu tenho amigas que tem filhos e às vezes eu disse não, mas vem na sexta-feira daí a pessoa não vai na aula na sexta não sei o que elas dizem não tem como é impossível não pode porque às vezes no Brasil a gente diz ah, a gente não vai na quinta e sexta a gente viaja aqui não tem isso e aqui ainda mas é turno integral porque no Brasil é meio turno eu achei muito estranho isso você chegou com 16 anos você disse mas como assim eu fico de interesse eu não posso jogar bola na rua eu não posso ficar sem fazer nada sessão da tarde sessão da tarde é importante na quarta na quarta você não tem aula na quarta não tem aula então gente você tem aula o dia inteiro mas na quarta você está disponível e tem muito mais férias também né sim, tem muito mais férias também sete semanas de aula duas semanas de férias e as férias de verão que é bastante é você que troca de sala não é o professor que troca de sala muitas informações importantes aqui com a Rebeca que chegou criança e virou adulta também que é criança adolescente na fase de transição né hoje aqui pra vocês Rebeca Brasil Polônia um dia a Rebeca vem aqui contar pra gente como é que é a relação com o polonês pra outros brasileiros que querem ir pra Polônia assistirem esse encontro muito obrigada obrigada a você que me recebeu aqui foi um prazer te ter na minha casa muitos risos muito bom descobrir outras pessoas também se vocês gostaram do vídeo dá um like aqui embaixo que isso ajuda o canal a crescer e não esquece de te inscrever no canal toda semana aqui no canal a gente traz novas pessoas ou a gente conta um pouco da vida aqui na França explica um pouco do que que como é que é como são as coisas se tu tem um assunto escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra ti se tiver alguma pergunta deixa embaixo também Rebeca vem aqui e responde aí eu volto aqui e respondo também eu vou aparecer aí obrigada Rebeca viu a Rebeca comparecendo aí gente vou colocar meu Instagram aí embaixo ela vai colocar aí então te escreve no Instagram da Rebeca que vai aparecer aqui embaixo e o Instagram do aqui na França Oficial é isso aí gente um beijão pra vocês tchau até mais tchau se cuidem tchau